Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Bom Demais aqui na TV Antena 10. E olha só, gente, a ergonomia, ela melhora a produtividade das empresas ao adaptar o ambiente de trabalho às necessidades dos funcionários, reduzindo, portanto, desconforto, fadiga e também o risco de lesões. Isso leva a menos afastamentos, menor rotatividade e maior satisfação dos colaboradores. Hoje, sobre esse assunto, nós vamos falar sobre o lançamento de um livro com a repórter Bruna Leão. Vou aqui para o nosso telão para falar com a Bruna. Olá, Bruna, bom dia. Conta um pouquinho para a gente sobre detalhes desse livro que está sendo lançado. Onde é que você está, Bruna? Bom dia, Idria. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos aqui hoje no Sebrae para falar sobre o lançamento do livro, que é sobre ergonomia, que vai falar sobre o ambiente de trabalho, né? E de como que essa prática que às vezes exige algumas adaptações que são até simples, podem mudar completamente aquele ambiente de trabalho, melhorar a vida do trabalhador, que vai ser mais produtivo, que vai ter menos dores, que vai conseguir ali passar o seu tempo dentro da empresa com mais tranquilidade, com mais conforto. A gente vai conversar agora com a Neide Dias, que é fisioterapeuta, e vai nos dar mais informações. Bom dia, Neide. Queria que você contasse um pouquinho para a gente com relação à ergonomia. O que seria a ergonomia no ambiente de trabalho e quais são as medidas simples que podem mudar completamente aquele ambiente? Bom dia. A ergonomia hoje, a gente vê a ergonomia como a adaptação do ambiente de trabalho ao colaborador, mas também a adaptação desse colaborador ao ambiente de trabalho. Então, qual a importância desse ambiente de trabalho para a empresa? A empresa tem alguns benefícios, que às vezes ele vê como um investimento, às vezes ele vê como um gasto, mas justamente vai ser um investimento. Então, quais são os benefícios principais para a empresa? Os benefícios que ele vai ter, vai ser cumprir as normas ergonômicas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério do Trabalho, mas também vai ter a parte do colaborador não estar com nenhuma LER, com nenhuma DOS, se ele está saudável. Então, para ele estar assim, ele vai conseguir produzir mais, ele vai conseguir estar melhor, ele vai conseguir estar sem dores. Então, nesse ambiente de trabalho, a gente vai ter uma produção maior nesse ambiente. Então, a gente consegue trazer produtividade, a gente consegue trazer qualidade de vida e o mais importante, que esse colaborador vai entregar para essa empresa de uma forma que ele nem mesmo está percebendo, mas ele está contribuindo ali. Quais são algumas dessas medidas? As medidas principais dentro desse cenário são medidas simples. Às vezes é o posto de trabalho que não está ajustado, às vezes é a ginástica laboral ali dos riscos, daquele risco, o que aquela função representa para aquele colaborador. Pode não estar sendo, o que a gente chama no meio da ergonomia, como se essa prevenção de risco não estivesse sendo realizada. Porque qual é o principal objetivo da ergonomia? É fazer essa prevenção de risco. Então, a ergonomia, o lado inicial é você detectar esses riscos, diagnóstico desses riscos no ambiente, e em seguida a gente vai fazer a prevenção. Então, essa prevenção é a parte principal da ergonomia. Se o colaborador consegue ter isso, por exemplo, ele tem uma ginástica laboral ali, naquela função, uma, duas ou até três vezes na semana, depende do risco que essa função oferece, então ele vai conseguir ter essa qualidade de vida sem precisar ele estar tendo um afastamento, por exemplo, ABCTIs. Ah, com certeza. A gente trouxe aqui uma cadeira para fazer algumas demonstrações. Conta um pouquinho para a gente, com relação aos trabalhadores que ficam ali sentados durante muito tempo, o pessoal que trabalha com tecnologia, que trabalha com TI, o pessoal que trabalha, por exemplo, em redações, como a gente tem os nossos produtores que trabalham muito tempo sentados, os nossos editores. Qual a importância de ter uma cadeira que seja adaptada para isso, e como que esse funcionário deve adaptar essa cadeira para as suas próprias necessidades? É interessante, a gente tem uma cadeira aqui que ela está adaptada ergonomicamente, ela é uma cadeira ergonômica por alguns motivos. O que é que a gente chama cadeira ergonômica? Tem a cadeira gaming, que às vezes ela oferece muito conforto, mas ela não está ergonomicamente adequada. O que seria a adequação? A altura da parte da coluna, da parte de trás da cadeira, o braço, que ele é ajustável, a gente está vendo aqui, esse braço ele ajusta, aqui do lado. Essa cadeira aqui embaixo também, a gente pode baixar um pouquinho? Pode. Essa cadeira aqui, a gente ajusta ela aqui embaixo, e a gente está vendo que ela tem as rodinhas. Então, o que seria ideal? Eu levar em consideração se essa cadeira tem os ajustes. Primeira coisa. Por que, Neide, que eu preciso levar em consideração a parte de ajuste e as rodinhas da cadeira? Porque no ambiente de trabalho, às vezes você precisa fazer rotação no local de trabalho, e essa cadeira já vai fazer essa rotação. Para o braço, às vezes você tem um colaborador que faz uma função que ele fica seis horas. O outro colaborador, ele fica no outro horário, que, por exemplo, vai fazer seis horas. Só que as alturas deles podem não ser iguais. Eu posso ter um metro e quarenta, e o outro colaborador pode ter um metro e cinquenta, ou um metro e sessenta. Neide, como é que isso vai ser ajustado? Isso tem que ser ajustado, tanto o posto de trabalho, hoje, o computador, se for no computador, quando ele estiver trabalhando, mas também a cadeira. Muitas vezes a cadeira ajuda a reduzir esse problema. A outra parte que é importante a gente levar em consideração é o computador. Esse computador tem que ficar sempre na altura do olho. Ele não pode estar acima e também nem muito abaixo, porque ele vai ter uma distorção. E aí ele pode ter uma visão oftalmológica afetada, ou seja, ele pode ter patologias relacionadas à dor de cabeça, ou outras coisas com relação a esse ajuste desse posto. Então, a importância para a empresa é essa, porque não vai, por exemplo, ter que montar dois postos de trabalho, aí ele já vai economizar. Olha, eu dando dica de economia, como é que ele vai economizar no posto de trabalho? E ainda tem a outra parte. Como é que eu vou estar com essa distância, por exemplo, do computador? Então, a gente, dentro do lado, a gente deixa isso bem claro, mas só aqui, dando para quem está em casa, que está em casa no posto home office, ele tem que ficar de 45 a 70 centímetros desse computador. Ou seja, a distância oftalmológica desse olhar tem que ter uma certa distância. Se eu fico muito próximo, eu posso estar afetando, e se eu fico muito distante também. A altura dele tem que estar ajustada, e lembrando que meu braço, ele tem sempre que estar em uma posição que ele fique de... reta, ele não fique nem passando na quina da mesa ou do móvel que esteja ali eventualmente trabalhando. É muito importante se atentar para isso, porque isso dá uma lé aqui no cotovelo, e é muito sério isso. Então, é importante que tenha esses ajustes. E a cadeira, ela ajuda muito nesse sentido. Com certeza. E mais informações, quem quiser, quem estiver interessado em se adaptar à questão ergonômica, que é tão importante, tanto para a produtividade, quanto para evitar lesões futuras, tem o livro da Neide que foi lançado. Conta para a gente como é que a pessoa pode adquirir, quais são os canais que as pessoas podem ir atrás. Ele pode adquirir pelo site ergontech.tech.br, ou ele pode adquirir amanhã, que a gente vai estar fazendo o lançamento lá na Entre Livros, a partir das 18 horas. Perfeito. Muito obrigada, Neide, pelas informações. Ficam aí as dicas para quem está assistindo a gente de casa, para quem está assistindo a gente da sua empresa, as dicas de como trazer esse ajuste ergonômico para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu home office. E também mais informações com o livro da Neide, que vai ter o lançamento amanhã. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Hidria. Muito obrigada, Bruna. E a gente já já continua falando sobre esse assunto aqui no programa Bom Demais, e sobre essa importância da qualidade realmente no ambiente de trabalho. Obrigada, Bruna. Bom trabalho para você.